O David Jones foi realmente uma inspiração pra mim, cara. Pra caraca, eu sempre gostei dele, pra caramba. Eu gosto do jeito dele, de como ele apresenta. As pessoas sempre perguntam, Peter, você se inspirou em quem? Eu me inspirei no fato do David Jones fazer vários vídeos. Falei, pô, tu cara faz, eu também consigo. Aí eu fiz. Você foi uma das pessoas que me inspirou, porque... A começar a entrar no nicho, porque falaram assim, pô, o Lucas tá gostando de YouTube? Eu vou fazer ele gostar de mim. E acabou que eu entrei e o Lucas nunca gostou. Nunca assistiu nenhum vídeo meu. Beleza. Aí o jeito do Castanhari apresentar o Gustavo também. Eu vi o cenário dele, falei que era algo parecido também com isso. Fiz também. A gente acaba se inspirando em algumas coisas, alguns quadros também. O Death Battle, que eu trouxe dos Estados Unidos. Ah, o Peter copiou o quadro. Copiei, copiei sim. Foda-se, bom pra você. Copiei o quadro, não tinha no Brasil, trouxe um quadro de lá. Ah, você está assumindo. Estou. Copiei o Death Battle, funcionou pra caraca. Mas o problema que copiou o David Jones, porra. O problema de eu copiar. Não copiei os personagens, não fiz o que os caras estavam falando. Sempre me trouxe pra cá e fiz do meu jeito. Sabe? Falei, pô, que bacana, funciona aqui. Vou trazer pra cá. É, não foi uma imitação. Você pegou a ideia. É lógico. Você pegou a base da ideia do que funcionava. O cara, vou usar a mesma base. E o que eu vou construir em cima da base é meu. Cara, a internet, ela está cheia de patrulheiros da, 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 como é que é? Da ideia, sei lá. Sei lá, patrulheiros da boa conduta. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual. Dos outros. Patrulheiro da boa conduta. Cara, é os caras que, meu irmão, fazem cinco vezes mais do que você de errado. E estão lá falando, você fez isso. Ou, a gente copiou o Joe Rogan, tá ligado? O quê? A gente olhou até a cortina do Joe Rogan. Até a cortina. E fez de melhor. Nossa cortina é mais foda. Com certeza. Você tem coragem de falar isso? A gente fala isso quase todo o flow. E ainda tem hater falando? Não, não. Que absurdo. Que absurdo. Eu acho que pelo fato de... Na verdade, o Joe Rogan copiou a gente, porque a gente é muito melhor. Não, e assim, é engraçado o pensamento de alguns haters, né, cara? Eu já me deparei com vários, né, cara? Assim, o clássico é o cara virar e falar assim, Peter, só faz vídeo por view. Falou o quê, pô? É, pô. É, pô. Só por view? Eu vou fazer pra quê, pô? Eu tenho que fazer pra agradar justamente vocês, cara. Pô, pra você... Aí os caras falam assim, Peter, só faz vídeo de Goku e Naruto. Tu quer que eu faça e sobre o quê? Quando tu faz qualquer outra... Quando tu faz de One Piece, dá um terço, pô. Exatamente, cara. Ah, One Piece é da hora, cara. Não, é da hora. É da hora. É, não. Caraca, eu gosto pra caramba, cara. Gosto pra caramba, de verdade. Mentira, Death Note é melhor. É diferente, né, cara? Totalmente diferente. Um shonenzão, claro. Não importa. Death Note, acabei de lançar o vídeo ontem sobre Death Note. Olha a coincidência que Death Note deveria acabar na morte do L. Com certeza. E aí, pessoal, olha o spoiler na Thumbnail. Pô, 17 anos. Porra! Caraca, 17 anos. Vamos lá, mais um corte pro Flo. O que é spoiler? Spoiler depois de 17 anos. Ah, se você fosse mandar esse cara mandar tomar no cu, porra. Não, eu não vou mandar, não. Porque tem várias pessoas. Vai tomar no cu. Eu respeito o meu inscrito, mas sério, galera. Sério, a gente tem que ter um... Eu acho que tem que ter um limite pra spoiler. É, vamos lá. É spoiler? É. Pra quem não viu, é. Mas tem que ter um limite. Acho que você que tem que ver, cara. O negócio já passou. Quantos anos pra poder sopar? É a mesma coisa que eu falar que a... Sei lá, que o vento levou e termina da seguinte forma. Não sei o quê. Que o ET anda de bicicleta e sai voando. Você me falou que o ET... Porra, cara. Quantos comerciais já não usaram essa cena? Cara, tem no cartaz do filme, né? Porra, tem no cartaz do filme. Sim. Porra, os caras não sabem o que é spoiler. Eles... Cara, se eles vissem Dragon Ball Z na Band Kids com aqueles títulos, A Morte de Goku. Tá ligado? O título do episódio. Tá ligado? E assim, eu fazia alguns vídeos. Caralho, falei e tá ligado. Não tem problema. Uma vez só, tá perdoado, né? Que isso não se repita. Ai, ai, ai. Desculpa. E aí é o seguinte. É... Eu fiz... Depois de Vingadores Guerra Infinita e Pra Guerra Ultimato, Pra Vingadores Ultimato. Que foi o maior boom que o canal teve, né? Foi o maior número de acesso que o canal teve. Foi maior do que o... Foi, foi. Do nosso Dragon Ball Super. Porra, peguei lá... Nossa, eu não... 110 milhões de vils, 120 milhões de vils no mês. Caralho. Eu foi o mês que eu cresci mais que todos os canais, que os maiores canais brasileiros. Que foda. Naquele mês ali eu cresci mais que todo mundo. Pô, tava bombando. E quando você tá no hype, tudo o teu tá no hype, todas as redes sociais. Se você tá no hype no YouTube, é por um motivo, né? Porque... Não é porque o Gorite, mas o Peter está no hype porque eu gosto dele. Não. Porque o assunto me favoreceu. Claro. Né? Então me colocou no hype. E isso fez com que todas as minhas redes sociais bombassem. Por exemplo, no Instagram, eu fazia live lá de Dragon Ball, assim, Dragon Ball. Primeiro que eu anunciava que ia ter live. Eu conseguia, tipo, até o momento da live, tipo, 20, 30 mil seguidores novos. Caralho. Naquele momento. Na live, só durante a live, mais 20 mil. Tava insano, tava insano. Caralho. Então... Caralho. É porque é muito, tá ligado? É, tipo, assustador essa porra. É, verdade, verdade. Foi, foi. É, mas tem acontecido agora. Tem umas pessoas aí que têm aproveitado as lives de forma, assim, excepcional. Erguendo muito. Eu acho incrível. E tá tendo guerra do Instagram contra o TikTok, né? Ah, ótimo. Maravilha. Cara, a melhor coisa que acontece é quando plataformas entram em guerra. Entram em guerra, lógico, lógico. Porque o sangue deles é dinheiro. É, favorece pra caraca a gente. Só que, quanto mais plataforma, quanto mais rede social, pra quem vive disso, mais trabalho a gente tem. Porque... Então, vamos lá.